Olá pessoal, professor Vinícius falando. Hoje vamos continuar com as nossas videoaulas relacionadas a geotecnologias e também a saneamento ambiental. Eu fiquei devendo uma prática para vocês da conversão de DWG para shapefile, para a gente trabalhar em ambiente GIS. No caso aqui, nós vamos trabalhar com o Quantum GIS, o QGIS, ok? Então vai ser uma prática bem rapidinha, mas para a gente poder dar seguimento na parte seguinte da simulação de redes hidráulicas de saneamento, no caso redes de abastecimento de água e redes de esgotamento sanitário, dentro do QGIS 3.10 ou as versões posteriores. Para isso, nós vamos lá no AutoCAD. E aí, importante ressaltar, gente, que nós vamos precisar do AutoCAD Map, ok? Nós vamos precisar do AutoCAD Map. Então ele precisa estar instalado na máquina de vocês. Vocês são estudantes, então vocês têm acesso à versão educacional do AutoCAD Map, ok? Então, o AutoCAD Map precisa estar instalado. Depois, a gente vai precisar fazer algumas verificações, tá? Verificações básicas para a gente garantir que o modelo digital de elevação que vai ser gerado lá dentro do do QGIS, tá? A gente precisa garantir que para o sucesso na geração do MDE no QGIS, nós precisamos tomar cuidado e precisamos conferir o quê? Nós precisamos conferir algumas etapas, tá? Algumas etapas, elas precisam ser verificadas aqui no arquivo DWG, para que a gente vislumbre sucesso na nossa delimitação lá em cima. Então, a gente vai precisar fazer aqui algumas conferências para que a gente tenha sucesso em ambas as etapas. Então, quais são essas etapas, né? A primeira etapa que nós precisamos verificar é se o layer das curvas de nível, tá? A gente vai precisar verificar se os layers da curva de nível, se ele está, tá? Vou chamar aqui de isolado, ou seja, se todas as curvas de nível estão somente em uma camada. Como é que a gente pode testar isso aqui quando vem o nosso levantamento planilatimétrico cadastral, lá do topógrafo, ou do engenheiro agrimensor? Nós precisamos conferir isso, nós vamos avaliar aqui as curvas, então, abrindo a ferramenta de gestão de layers, a gente vai ver aqui que existem, nesta prancha, nesse arquivo DWG, que eu vou disponibilizar para vocês no descritivo aqui do vídeo no YouTube, para que vocês consigam vislumbrar e trabalhar nele, nós vamos ver aqui que eu tenho curva, limite do perímetro urbano, death point zero e layer curvas, que estão em vermelho. Então, eu vou dar um freeze aqui, eu vou congelar e eu vejo que todas as curvas em nível desapareceram. E quando eu clico de volta, elas aparecem. Então, parece que as curvas estão todas, né? Elas estão todas no mesmo meio. Isso é um bom sinal. Então, a primeira verificação foi feita. A segunda verificação que nós precisamos fazer é se estes dados estão em poliline e se eles têm informação de elevação. Então, para isso, basta selecionar a curva e habilitar propriedades. O meu propriedade já está aberto aqui e, ao selecionar a curva, eu posso ver o poliline, ok? E pesquisar as informações, nas informações de geometria dos dados, eu posso ter o campo elevação, que está aqui, ou o campo Z. No caso, aqui, nós temos o campo elevação. Então, vamos conferir para todas as outras curvas. Poliline e elevação. Elevação e poliline. Então, todas as curvas de nível, elas vieram do meu levantamento planealto-métrico catastral da maneira que eu preciso para utilizar dentro do ambiente C. E elas abordam todo o perímetro urbano da minha área de projeto. Isso é essencial para que eu consiga fazer a modelagem das minhas redes de saneamento. É óbvio que o ideal para que nós possamos fazer projetos de saneamento básico, bem detalhados, o ideal é que a gente trabalhe com os pontos cotados e esses pontos cotados minimamente feitos de esquina a esquina. Mas, aqui, o intuito é gerar a ferramenta, aprender a utilizar a ferramenta. Então, nós vamos continuar com essas curvas geradas para fazer o nosso NDR. Então, todos os pré-requisitos estão atingidos. Layer Curvas em um ambiente separado. Eles são todas tipo poliline. E aqui, é importante que a gente fixe que o campo de elevação, ele está no campo Elevation. Então, isso aqui vai ser importante para a gente exportar isso para dentro do QGIS. Ok? Então, vamos lá. Tudo ok. Nós vamos aqui no ícone do AutoCAD, AutoCAD Map e vamos em Export. Exportar. A gente vê em português o CAD Map de vocês. Nós vamos selecionar a última opção que é Outros formatos de GIS. Outros formatos, sim. Vamos clicar nele. Ok? Ele vai abrir a ferramenta de exportação. Nós vamos escolher um local para salvar. Aqui, no meu caso, eu vou salvar na pasta Exemplo da minha área de trabalho. Eu já criei ela anteriormente, mas eu posso criar ela agora. Inclusive, eu posso adicionar uma nova pasta aqui, se eu quiser. E vou nominar ela aqui de Curvas. Então, eu nominei a minha pasta Curvas. Dentro dela, eu vou salvar o meu shape de Curvas. Se fosse em pontos cotados, pontos cotados. Fiz isso. Vou dar. O formato já está em formato SHP, que é o formato Shapefile. Ele também vai... Ele consegue exportar para outros formatos, mas aqui o que vai nos interessar é o formato Shapefile. Ok? Então, vamos dar ok. Atenção aqui aos passos. Ok? Então, aberta a janela de exportação, nós vamos entrar com os parâmetros para que a exportação seja exitosa. Então, atenção aqui. As curvas de nível, as nossas, estão em formato de linha. Então, é importante marcar linhas. Ok? O campo Layers, o que eu quero exportar são os layers de curvas somente. Então, selecione ele e dê em Select. Ok? Aqui na configuração padrão, não vamos mexer mais em nada. Nós vamos no campo Data. Nós precisamos exportar junto com a Geometria Curvas, que é um tipo linha. Vamos exportar junto o campo que se encontra a informação da elevação daquela curva. Se vocês lembram bem, esse campo é o campo Elevação. Então, nós vamos aqui em Selecionar Atributos. Clico nele e vou em Propriedades, no maisinho aqui. E vou procurar aqui o campo que eu quero para exportar com a minha informação. O campo que eu quero é o campo Elevação. Então, vou marcar ele. Aqui na lateral, no quadradinho, eu marco, eu desmarco ele. E com ele selecionado, dou ok. Então, o campo a ser exportado com as curvas de nível vai ser o campo Elevação. Cabe aqui uma agenda importante. Este meu mapa, este meu arquivo em CAD, ele não está georreferenciado. Ele está sobre um sistema de referência qualquer estabelecido quando eu fiz a planta base. Mas o teu arquivo vindo georreferenciado, ele já vai ser salvo, ele já vai ser exportado com o dato de fundo do seu arquivo. Então, se você estiver trabalhando em um ambiente aqui, utilizando o Silvias 2022 Sul, a hora que você exportar este arquivo de DWG para SHP, este dato estará salvo também. Então, aqui ele está trabalhando sem dato definido. Então, aqui eu vou escolher o local para salvar e o dato e o campo de elevação. Aqui no campo Optimus, eu poderia fixar também o dato do meu shape. Mas como eu não tenho o dato definido para este arquivo, eu vou deixar ele sem o dato definido. Mas é importante que eu saiba qual é o dato do meu arquivo de trabalho. Então, aqui basta dar OK. O arquivo foi exportado. Eu exportei o layer curvas, mas eu preciso também exportar os outros layers para shape. minimamente o layer de quadras. Então, vou no mesmo pari-passo. Mas o layer de quadras não tem nenhuma informação de geometria que me seja relevante como o campo elevação do layer curvas. Então, basta exportar a geometria do layer quadras. Então, a gente vai lá no ícone do AutoCAD. Exportar. Vou mais rapidinho agora. Outros formatos de GIS. Agora, eu vou criar uma pasta dentro do exemplo aqui. Vou criar uma pasta de quadras. E vou salvar lá dentro o layer quadras. Ok? Então, aqui eu vou layers. Vou escolher o layer de quadra. Aqui eu não preciso exportar nenhum campo. E vou mandar. E o tipo do arquivo também é linha. Ele não é olívo. Então, vou mandar exportar. Pronto. Ele exportou o meu layer quadra. E eu também vou exportar o layer perímetro urbano. É importante aqui para mim, para delimitar qual é o perímetro urbano de traçado no meu projeto. Então, rapidinho de novo. Exportar. Poderia até ter jogado esse layer de perímetro urbano junto com o layer de quadras. Mas, vou utilizar um outro layer. Chamar de perímetro urbano. Ok? Aqui eu vou escolher a camada limite do perímetro urbano. Não, tipo linha. Não preciso marcar algum campo de referência, porque ele não me interessa. Tá? Vou dar ok. Exportei essas informações. E agora? Agora, a gente vai lá no QGIS e vê se deu certo. Tá? Então, já estou com o QGIS aberto aqui. Nós vamos na ferramenta de abrir o gerenciador de dados. Vou abrir ele aqui. E vou... Aqueles dados que eu acabei de criar são dados vetoriais. Tá? Antes da gente abrir, gente. O importante é que a gente faça aqui o seguinte. O meu arquivo não tem um datum definido. Ele deveria estar já referenciado em algum dado. Tá? Então, o que eu vou fazer no QGIS? Eu vou aqui, ó. na projeção e vou configurar o meu projeto para a mesma projeção do meu shape. Tá? Aqui eu vou usar uma coordenada planimétrica. Imaginando que aquele meu levantamento planil de métrica cadastral tenha sido feito no datum CIRGAS 2022 SU. Tá? Então, eu vou usar 21 SU. Tá? Aqui mais na mão. Tá? Então, seria no caso do nosso exemplo, 31, 9, 8, 1. Tá? Então, eu mudei a projeção do meu sistema de coordenadas para uma coordenada planimétrica. Importante ela ser planimétrica para que a gente possa fazer depois os nossos trabalhos de dimensionamento das redes de saneamento. Tá? Então, eu coloquei aqui no dato, 31, 8, 1, que coincide com o nosso levantamento planil de planimétrico cadastral gerado. Então, aqui a gente vai em projeto. Perdão, projeto não. A gente vai em gerenciador de fonte de dados. Tá? Vetor. Vamos aqui nos três pontinhos. E vamos lá na área de trabalho, aonde eu criei a pasta exemplo. Vou abrir primeiro o Layer Curvas. Tá? E vai ter três tipos de formato aqui, tá? O formato que eu quero abrir é o formato Shapefile. Nós já conversamos sobre os quatro, cinco tipos de arquivos que acompanham o Shapefile. O arquivo SHP é o que guarda as informações da geometria. Vou pedir para abrir e vou pedir para adicionar. Tá? Então, aqui vieram as minhas curvas de nível. Se vocês repararem aqui, ó. Então, ela está sem dato definido. Tá? Para definir o dato nessa camada, basta vir aqui em propriedades. Botão direito do mouse em cima da camada. E a gente vai em configurar o CRC da camada. A gente vai corrigir, vai configurar o CRC da camada a partir do que a gente definiu aqui. 31, 981. Ok? Pronto. Então, está definido o dato desta camada. Fechado? Agora, vamos abrir os outros layers. São os layers de quadra, né? Por exemplo, quadras. Eu já vou abrir os dois de uma vez. É só selecionar com o CTRL. Que é o Shapefile Perímetro Urbano e o Shapefile Quadras. Ok? Eu seleciono com o CTRL. Seguro o CTRL e marco as opções que eu quero selecionar. Tá? Então, vou em abrir e adiciono. Então, está aqui todos os meus dados exportados para o ambiente SIG. Vejam que as informações que eles também estão sem dato. Então, o passo para informar o dato dessas camadas é o mesmo. Tá? Clicar no botão direito dele em propriedades. Configurar CRC e definir o projeto. Definir o CRC da camada. A gente escolhe o mesmo do projeto. Tá? Então, configurar CRC da camada. Vamos definir o do projeto. Tá? E aí, a gente pode fazer algumas edições aqui. Como pedir para exibir aqui em... Vou de novo, né? Na curvas. A gente pode ir em propriedades. A gente pode ir aqui em controle de rotulação. Controle de rótulo. E pedir para rotular em rótulo simples. Tá? E aqui ele já puxa o campo elevação. Você pode pedir para aplicar. E você pode verificar como é que ele está ficando ali. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho só. Vou pedir para aplicar. E eu também posso deixar as curvas em cores diferentes. Eu vou aqui na aba controle de simbologia. Tá? No símbolo simples, seleciono categorizado. Escolho como valor da categoria elevação. Tá? Posso colocar random de cores. Eu gosto particularmente do espectral para fazer essa definição de cores. E vou em classificar. Ele classifica as cores para mim. Então, se vocês verificarem aqui, o vermelho está no mais baixo e o azul no mais escuro. Eu sempre gosto de fazer a inversão de cores para que o vermelho fique representando as cores mais altas. Peço para aplicar. Olha como é que ficam aqui as minhas camadas. Tá? E dou OK. Se estiver confundindo, se eu quiser as quadras em cor diferente, posso ir na quadra aqui em propriedades. E deixar a linha simples mesmo e alterar a cor da quadra. Posso pedir para colocar uma cor preta. Tá? Então, as quadras ficaram em preto. Então, eu posso fazer essas alternâncias em edição e tudo mais. Tá OK? Na sequência, na próxima videoaula, eu vou ensinar a gerar o modelo digital de elevação. Para que essa videoaula já não fique mais extensa do que está. E nós continuamos a partir daí. Beleza, pessoal? Até mais. Muito obrigado. Pratique.